Oi gente, tudo bem? Então, eu vim falar das comprinhas de janeiro. Eu comprei bastante coisa até, bastante coisa variada, coisa que eu não tinha. E uma das coisas que eu comprei em janeiro foi naquele site Shop Bella, que a Alissa Lozar fala bastante. Eu comprei porque eu não tava achando em conta e também da cor que eu queria, algumas coisas eu só achei lá. Então, eu acabei fazendo o pedido e chegou faz dois dias. Veio nessa caixinha. Eu pedi empaque porque eu não tinha tanta pressa, não era algo que eu, nossa, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então, eu pedi empaque, aí vem aqui o meu endereço e aqui vem o endereço do remetente. Veio nessa caixinha, tá? É, veio com uns papel, só que eu já joguei fora os papel. E eu pedi só cinco itens, foi. Um dos itens foi, o primeiro item que eu pedi... Deixa eu dar aqui, meu negócio tá agredado. Foi o fixador de sombras da Colos. Eu já tinha um. E... mas eu pedi outro, porque eu tô usando bastante, então... Eu uso ele mais não pra grudar sombra, porque eu acho que ele fica meio pegajoso, se você não sabe passar. Então, eu uso mais pra aplicar glitter. Então, eu comprei ele, eu paguei R$ 9,90. Tá? Ele é bem grandinho até, ó. Bem grandinho. R$ 9,90 eu paguei nele. Aí eu comprei da Colos também essa sombra iluminadora. Que é linda. Que é a Índigo A09. Eu só achei lá. E só tinha uma unidade. Eu ia pegar duas pra dar uma pra Stephanie, mas eu não achei. E ela é aquela azul que a Lissa Rosar já usou em algum tutorial dela. Se eu não me engano, é do olho grego. Ela é um azul marinho bem, 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 bem bonita. Deixa eu ver o seu arte aqui. Ó, ela é dessa cor. Ela é meio acinzentada e você vai espalhando ela. Ela é metálica, ela é bem bonita. Essa daqui eu também paguei R$ 9,90. Ó, meu avô brinca no cachorro. Aí eu pedi três produtos da Dylos. Que eu não tava achando nem aonde que eu compro o Dylos. Nem aonde meu pai pede Dylos pra mim. Eu só achei mesmo lá. Primeiro foi esse batom. Que é o 96 Nude. Gente, pensa num batom lindo. É esse, eu usei ele hoje. Ele é lindo, ele é nude, 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 nude mesmo. Ele é bem cremoso, ó. Ele é nessa cor. E ele tem um cheiro muito, muito, muito gostoso. E a bala dele é bem grande, ó. Não é pequena não. Eu gostei. O 96 eu paguei... Hum, agora eu não lembro. Acho que foi R$ 4,90, R$ 5,90. Agora eu não lembro. Mas foi isso, é o 96 Nude da Dylos. E pedi o pêssego 92. Eu achei que ele era parecido com o salmão, mas ele não é. Ele é mais pêssego mesmo. Apesar que na luz ele não tá fiel. Vou passar aqui pra vocês verem. Ele é bem cremoso, gente. Ele é lindo. É o pêssego 92. Ó. E ganho de brinde. Esse daqui que é o Realce Color. Que é azul. E esqueci de mostrar o que eu mais queria e eu achei. Que é o glitter verde da Dylos. Gente, eu cacei tanto esse glitter. Vocês não tem noção o quanto que eu cacei esse glitter e eu achei. Só lá no Shop Bella. Eu até queria comprar duas unidades, mas não tinha. Só tinha uma. E é o 10 verde. Ele é um verde lindo. Peraí, deixa eu ver. Foca a câmera. Olha a cor disso. Olha isso. Ele é lindo. Eu tenho todas as cores do... Do... Dos glitters da Dylos. Eu só não tenho o neon. Mas o resto eu tenho todos. E eu tava faltando o verde. E o verde é lindo demais. Eu vi vários tutoriais. Eu fiquei louquinha, louquinha, louquinha. E comprei mais coisas. Do Shop Bella só foi isso. Eu queria comprar mais coisas, mas eu não comprei. Porque... Tá com pouco de medo. Eu comprei dois algodões de maquiagem. Porque eu uso bastante. Então eu comprei. Esse aqui eu paguei R$2,60. Vem... Não sei quantos discos. Mas vem bastante. E dura bastante. Então eu já comprei dois pra não precisar comprar de novo. Aí, gente. Eu comprei essa esponjinha da Marcelo Beauty. Que eu adoro. Ela é ótima, essa esponjinha. Vem... Doze esponjinhas. E é R$7,70. Mas ela dura muito. Eu comprei as outras faz muito tempo. E ainda tenho três guardadas. Mas como é... Agora eu tô trabalhando bastante, assim... Em maquiar as pessoas. Então agora eu tive que comprar mais. Porque... Sabe, né? Com pessoas tem que ser descartadas. Aí eu comprei... Um delineador da Vult. Porque o meu tinha acabado. Aí eu comprei. E realmente... Depois que eu vi o vídeo da Sabrina... Da Sabrina... Gente, eu troco muito. Desculpa. Da Sabrina. E aí ela tava falando que o pincel da Vult mudou. E eu achei que era... Não que era mentira dela. Onde eu sujei aqui? Não que era mentira dela. Mas eu achei que... Que eu... Que era daquele jeito. E ela tava achando que era de outro. Mas não era. Quando eu abri, realmente... O pincel da Vult afinou. Olha como ele tá fininho. Ele tá muito fininho. Ele continua firme. Mas ele tá mais fino. Tipo... Eu usei o delineador da Colos. Eu não gostei. O da Arc é mais ou menos parecido. Mas o da Colos... Eu não gostei. Eu achei ele muito, muito ralo. Quando você passa, ele fica falhado. E além de ficar falhado... Ele... Ele... Ele é aguado. Eu não gostei disso. Porque, tipo... Você tem que passar mais de uma vez. E o da Vult, não. Você passa uma vez e já tá ótimo. Entendeu? É a minha opinião. Aí, falando em delineador... Eu comprei dessa marca aqui. Que eu já comprei outras coisas. Que é essa marca... NS Star. Comprei esse delineador azul. Que eu achei ele lindo. Eu tenho delineadores azuis. Mas não cintilantes, assim. E ele é bem cintilante. Olha. Ele é bem cintilante mesmo. Comprei ele. Que eu paguei R$6,20. E comprei o roxo. Vou mostrar pra vocês. Cadê o roxo? Ah, o roxo. Não, foi R$6,90. Ó, eu deixei até aqui pra mostrar pra vocês. O roxo. E o azul foram as cores que mais me chamaram a atenção. Tinha umas cores lá. Ó, o roxo. Eles são bem metálicos. E parece que dura. Vamos testar. É... Aí, da Vult também, eu comprei essa máscara alongadora. A prova d'água. Eu só tive uma máscara da Vult na minha vida. Eu não testei ela ainda. Eu paguei R$12,90. Ela é grande. Ó. Ela é bem grande. Comparada a uma máscara normal. Normalmente, a máscara é aqui. Ela é maior. Ela é a prova d'água. Ela tem vitamina E e óleo de macadâmia. E é isso. Essa máscara é da linha nova lá da Vult. Da última linha que a Vult lançou. O aplicador dela é assim, gente. É mais fininho. Tem um cheiro, mais ou menos. Eu já vi uma máscara dessa. Eu tenho uma da... Mas eu não gostei da Vult. É a primeira que eu comprei. Essa daqui eu não testei ainda. Eu vou fazer o teste depois. Qualquer coisa... Se for legal o teste, eu faço uma resenha pra vocês. Aí, também, de máscara da Vult. Eu comprei essa. Que é a máscara curva, alonga e drag. Criata, Savage. Máscara para cílios à prova d'água. Creatina, vitamina E e Depantol. Azul. Eu comprei azul. Porque eu tenho uma azul, mas ela não é tão boa. Ó, ela é dessa cor. E o aplicador dela é... É bonzinho. O cheiro é parecido com a outra que eu tenho. Mas eu tinha uma da Toque de Natureza, mas ela já tá... Nossa, a gente tem muito tempo. Tem uns três anos, né? E ela já tá meio empelotada. Não que eu não use ela. Mas aí eu comprei essa, porque ela também é maior. E eu tenho uma da Vinics. Só que a da Vinics, ela tem cheiro de lustramóveis. E eu... Sei lá, eu fiquei meio receosa de passar ela nos olhos. E... Ela é bem aguada. Você tem que esperar secar, porque senão você se borra inteira. E da Vult também. Eu comprei um corretivo na Corum. Que o meu já tá quase acabando. Eu comprei esse. Que eu gosto bastante. E comprei esse lindo batom. Que eu nem abri. Deixa eu abrir. Agora aqui pra vocês. É um lindo batom da Vult. Na cor nude também. O 44. Porque o 44 que eu tenho, ele não é assim, gente. Ele é mais rosado. Sério. Pra vocês verem. Apesar que... Quando você passa, ele fica meio... Eu não sei dizer. Mas é o 44, ó. Ele é assim. Mas, olha. Aqui ele já tá rosado. Não sei. Não dá pra entender esse batom, não. Ó. Aqui ele tá com umas coisas meio rosas. Ó. Meio rosado. E ele é assim. Mas eu acho ele bem bonito. Aí comprei ele. Mas eu acho que eu já tinha. Comprei. Dessa marca também. N... NS Star. Essa máscara de cílios. Grandona. E aí, pra minha surpresa. Não está dizendo a cor que ela é, né? E eu abri. Ela é marrom. Diferente, não? Ela é marrom. O cheiro dela é bem agradável. Tem um cheirinho de aloe vera, assim. É bem legal. NS Star. Aí, dessa marca também. Eu comprei duas palhetinhas. Que são quartetos, né? Não são palhetinhas. Palhetinhas de quarteto. Comprei essa. Que é a Sun Tan. Que é... São sombras, né? São quatro sombras. A Sun Tan. Acho que é assim que fala. Sun Tan. Sei lá. São quatro tons puxados por um marrom. Então, o primeiro é essa cor. Que é um... Um dourado. Ó. Que cor mais linda. Eu vou falar a verdade. Eu comprei mais por causa dessa cor. Aí, o segundo é um dourado. O terceiro é um bronze. E o quarto é um marrom. Ó. São essas cores da palhetinha. Eu achei ela bem pigmentada. Porque eu só encostei o dedo e, ó. Tá aqui, ó. E eu achei bem bonita. Tô bem curiosa pra fazer um tutorial só usando ela. Já tenho algumas ideias aqui. Comprei essa, que foi R$ 6,90 também. E comprei a azul. Que é a Blue Sky. Que são um quarteto de azuis. Que é um azul bebê. Que é mais brilho. Um piscina. Um marinho. E o mais foco. Ó. Lembra um pouco aquelas palhetinhas da NYX, né? Mas, pelo preço, né, gente? Não podemos esperar muita coisa. Mas acho que é boa, né? E comprei esse esmalte. Não é esmalte. É uma cobertura transformadora da cor. Que é na cor reflexos dourados. Comprei ela. Porque tava lá em promoção. Eu acabei comprando. Gente, foi essa comprinha. Foi bem rapidinha. Não tem muita coisa o que falar. Se vocês tiverem curiosidade de algum produto que eu mostrei nessas comprinhas. E quiserem resenha. Além das resenhas que eu vou fazer. Ou a minha opinião certa, assim, de cada produto. Deixa aqui embaixo. Que aí eu vou tentar organizar os meus vídeos. Tem vídeo ainda pra editar. Mas... Aí eu tento fazer a resenha de quase todos esses produtos. Dizer o que eu acho. Os pontos positivos e os pontos negativos de cada produto. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.